Clube, o José Eustáquio de Faria Júnior, vereador, ele que foi candidato a deputado federal, tá aqui conosco, que é o nosso entrevistado. Lembrando que o ouvinte pode participar hoje, hein? 388-1798. Bem-vindo, José Eustáquio, mais uma vez aqui no programa, bom dia. Bom dia, bom dia Jota, bom dia Eduardo, bom dia toda a equipe da 98. Pra mim é uma satisfação enorme, uma honra voltar aqui, né, pra gente falar sobre os resultados dessas eleições de 2022, principalmente em Patos de Minas. Estou à disposição, Jota. Muito bem, José, vamos começar fazendo um balanço. Você, que entrou na política, foi a primeira vez que você foi candidato a vereador, né? Uma vez só, foi eleito. Você teve quantos, você lembra, um número de votos que muita gente esquece, né? Nas eleições de 2020, eu fui o quinto mais votado, né? Quinto mais votado. E de aproximadamente aí 250 candidatos, se eu não me engano, e tive 1.473 votos. 1.473 votos. E agora você foi candidato, você deu um salto, né? Você passou de vereador, candidatou a deputado federal, em meio a muita disputa, muitos candidatos, né? Sem muito apoio também. Qual é a avaliação que você faz dessa experiência que você teve? Olha, Jota, eu me sinto muito satisfeito, sabe? De ter disputado essa eleição de 2022. Pois, o resultado, é evidente que a gente queria ser eleito, a gente levou a mensagem de que Patos precisava de um representante na... Precisa ainda, né? De um representante na Câmara dos Deputados, uma vez que nós só teríamos a atenção especial do governo federal quando tivermos uma representação lá. Isso é evidente, né? Mas, infelizmente, os eleitores de Patos decidiram votar em muitos candidatos de fora, vou falar sobre isso se tiver oportunidade. Mas, mesmo assim, eu me sinto muito honrado de ter tido mais de 18 mil votos, né? Isso aí, pra mim, que é a primeira vez que eu me candidato, né? Sem recursos financeiros, sem apoio político, né? Eu entendo que foi um sucesso absoluto, né? A gente tem mais de 18 mil pessoas aí que confiam no nosso trabalho, que é um trabalho sério, que é um trabalho íntegro, que é um trabalho do bem, que é um trabalho levando a informação de que nós só teremos serviços públicos com mais qualidade se tivermos essa representação política lá, uma vez que uma das funções do deputado aí é destinar recursos, né? E qual deputado de fora? E aqui eu tenho uma lista aqui que é impressionante, né? Qual deputado de fora que vai encaminhar os recursos necessários pra viabilizar uma saúde melhor no município de Patos de Minas? Então, a gente tem que pensar muito, né, nisso. Eu ainda ressalto aí que o movimento Propatos, eu até encaminhei uma mensagem no grupo deles aqui, eu acho que nasceu muito tarde. Ele tem que ser um movimento que deve ser fortalecido a partir de agora, não é verdade? Porque é um movimento que tentou levar a informação pras pessoas, né? Vota aqui, vota num candidato daqui, porque se a população de Patos se unir, realmente a gente consegue ter essa representatividade, consegue destinar os recursos pra cá e consegue melhorar a vida das pessoas aqui. É muito simples, né, esse fato. E se me permite, eu cito aqui, por exemplo, o Nicolas Ferreira. É um bom candidato, excelente candidato, né? Mas ele teve aqui em Patos de Minas 7.857 votos. É muito bom. Qual que é a possibilidade, Jota, de o Nicolas encaminhar um real de emenda impositiva pra Patos de Minas? Eu entendo que é zero. Ele é um deputado pro Belo Horizonte. Então. Foi o quarto mais votado aqui em Patos. Pois é, então, beleza, ele é um bom candidato, até é um bom candidato, eu não tô questionando isso, né? Mas eu tô questionando que talvez, se nós tivéssemos, né, escolhido alguém de Patos de Minas e tal, eu acho que ia melhorar a vida das pessoas aqui e muito. Cito outro nome aqui, André Janones, ele teve 1.196 votos em Patos, isso é muito voto. Ele trouxe dinheiro pra Patos, né? E ele foi muito bem votado aqui de novo, né? Ele foi bem votado lá atrás. Ele foi majoritário na última eleição de Patos de Minas. Isso é uma brincadeira. É, eu entendo que, infelizmente, a gente tem que começar essa conscientização a partir de agora mesmo, sabe? E conversar com as pessoas mesmo. E ele teve uma votação até maior, se não me engano, do que no último ano. Ele nunca mandou nenhum real pra Patos, né, com André Janones. Veio que eu acho que uma única vez xingou todo mundo e foi embora. Então, qualquer coisa... É porque ele saiu falando de todo mundo, isso é verdade. Talvez ele represente, né, as pessoas e tal, alguém. Então, as pessoas têm essa... Ele se identifica com ele. Isso. Mas só que a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa, né, de alguém daqui. E aqui, por exemplo, tem o Júnior Amaral, que foi extremamente bem votado aqui. Teve 872 votos. A gente tem que analisar tudo que ele mandou pra cá, que eu entendo que ele mandou algumas coisas, sim. Maurício do Vôlei teve 669 votos aqui. O Rogério Corrêa teve 692. A Grecia Elisa. A Grecia Elisa é de Patrocínio. E aqui eu sinto Patrocínio. Patrocínio fez um federal e um estadual, certo? Porque a Grecia Elisa é Maria Clara Amarra. É verdade. É, apesar da votação da Grecia Elisa lá, foi pequena, né, mas mesmo assim ela conseguiu uma votação extremamente expressiva. Tinha, né, apoio político, tinha muito dinheiro pra fazer a campanha política dela. Mas é um exemplo, Patrocínio, que é bem menor que Patrocínio, ter um federal e um estadual. E Patrocínio, infelizmente, ainda vai marcar aí mais quatro anos sem um deputado federal. Você não citou aí o Zé Vitor. Ah, o Zé Vitor. Na verdade, eu citei o Mícolas pela questão de realmente não encaminhar recursos. Zé Vitor encaminhou poucos recursos, né, nos últimos tempos. Isso aí a gente tem que reconhecer. E tem a expectativa ainda dos recursos referentes ao asfaltamento da Estrada de Alagoas e à escola no Altaceno. A expectativa, né, apesar desse recurso da Estrada de Alagoas ser um recurso em que o Zé Vitor viabilizou, né, porque esse recurso é proveniente, se não me engano, do Senado, né. Então, ele teve essa votação expressiva também. Ele teve mais de 5 mil, né. Ele teve 8.389. Isso, exatamente. 8.389. Isso aí em decorrência de vários apoios, né, que ele teve aqui. Não, e principalmente o apoio do prefeito, né. Isso aí nós temos que reconhecer, porque o peso do prefeito em cima foi muito grande, prova, prova disso a eleição da primeira dama, que é uma realidade. Ela é uma, até então, ela era conhecida assim, primeira dama, ela estava ao lado do prefeito em vários eventos, durante a pandemia e etc e tal, mas o peso do prefeito em cima do Zé Vitor, que ele apoiou o Zé Vitor, isso é uma realidade. Sim, sim. Você citou um punhado aí de candidatos que foram votados aqui, que foram apanhados por vereadores. Sim, sim. Foram apanhados por vereadores, é uma realidade, né. O movimento Propatos, Jota, ele é um movimento legítimo, né. Ele é um movimento que eu acho que se a população souber do objetivo dele, que é votar em candidato de patos, né, eu entendo que a chance de maior adesão é grande, né. E realmente tem que conversar, as lideranças políticas de paz tem que conversar para tentar convergir em um só objetivo, né. Deixar as vaidades de lado, permitir que tenhamos poucos candidatos para dividir menos os votos, né. E ter a eleição. A gente precisa dessa representatividade. Isso é pensar em patos, isso é pensar no povo, isso é pensar em fornecer bons serviços para a população. E eu compreendo que, infelizmente, começou tarde, mas não pode acabar, tem que continuar, né. E aí, eu estou fazendo uma análise aqui, eu já estou bem contigo, bom dia, dessa votação que você teve aqui, desses 8.389 votos, você buscou também fora, né, tem aproximadamente 3 mil votos fora. Na verdade, esses votos que você disse, você não sabe, 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 não sabe. 258 votos aqui em Pátios de Minas, só a sua votação, mas no total você teve 18.220. Ou seja, dá quase 3 mil votos fora também. Como é que foi? Você visitou as cidades aqui da região também, buscando esses votos? Olha, Edivar, eu trabalhei em aproximadamente umas 30 cidades. Evidentemente, sem recursos, né? Sempre com contato, conversando com as pessoas, visitei algumas cidades, fui em Guardamor, fui em Lagamar, fui em Presidente Olegado. Em Presidente Olegado, eu fiquei muito satisfeito que eu tive mais de 500 votos lá. Isso é uma votação muito expressiva na cidade. Em Lagoa Formosa, estive lá também, uma única vez, mas estive. Tive quase 300 votos em Lagoa Formosa. Isso é significante também. E é bom ressaltar que é tudo sem recurso financeiro, né? Então, eu compreendo que essa eleição me deixou, me deixou muito fortalecido, sabe? Muito engrandecido. Eu fico muito feliz mesmo, porque fui na raça, fazendo uma campanha extremamente humilde e levando uma informação séria, uma informação baseada na boa política, na boa prática, na integridade, na transparência. E eu fico feliz de 18.220 pessoas aí terem confiado o voto de confiança a nós. Você acha que o apoio do Luiz Eduardo Falcão ao José Vitor foi determinante também? Você poderia ter conseguido mais votos caso não tivesse esse apoio dele? Olha, eu entendo que se a gente tivesse construído esse apoio, evidentemente a nossa chance de eleição seria muito grande, né? Porque para o nosso partido eu ainda não fiz a conta exata, mas faltou 20 mil votos para fazer uma terceira cadeira. E 20 mil votos para fazer uma terceira cadeira e o terceiro colocado no nosso partido, o primeiro suplente, ele teve 41 mil votos. Então, nós teríamos a chance de fazer um deputado federal com 41 mil votos. Então, eu acho muito difícil essa chance voltar a ocorrer. Mas, infelizmente, ele fez os compromissos dele e a gente respeita aí os compromissos. Até porque esses votos que o José Vitor teve aqui, ele poderia ter sido multiplicado se o prefeito tivesse se apoiado. Ele transformaria isso aí talvez em 30 ou até 50 mil votos como a primeira dama teve. Ela teve quantos mil? Ela teve 41 mil. Não, aqui em Patos. 41 mil. 41 mil votos. Seria uma dobradinha? Então, praticamente, você sairia eleito. É, eu disse várias vezes, né? Se a gente tivesse feito uma dobrada, seria uma campanha muito bonita, seria uma campanha mais barata, seria uma campanha que ia sair muito fortalecida. Mas, tiveram os compromissos e, infelizmente, não foi possível essa dobradinha. É por aí, o nosso ensino? Acho que sim, né? Isso fortalece o vereador também, politicamente, aqui dentro de Patos de Minas, se consolida com toda certeza onde está, com uma jovem liderança aí, com, visando outros cargos. Não sei se seria essa a sua prevenção futuramente. Acredito que sim, já que ainda é muito jovem e está desempenhando também um papel dentro da Câmara. Aliás, você falando em galgar novos cargos, se comenta muito, Zé, de que, eu até te perguntei isso aqui da outra vez que você esteve aqui. O prefeito não estaria apoiando ninguém porque ele tem pretensões de ser candidato a deputado federal. Estaria guardando uma vaga para ele dar lá para frente, né? E se comenta muito que você seria um vice do prefeito na reeleição. e depois ele sairia como candidato a deputado federal, o Falcão como candidato a deputado federal e você assumiria como prefeito. Isso aí são rumores da política. Quando terminam a política ou começam são rumores e circulam pela cidade. Ventila isso mesmo, chegou a ser conversado alguma coisa nesse sentido? Não. Olha, Jouto, você, muito claro em relação a isso, é uma conjectura que ainda não foi me passado nada e nós não conversamos a respeito disso, não foi combinado nada, não foi, até me mandaram essa mensagem. Você recebeu isso também, né? Perguntando, falando assim, ah, que o Zé Stark vai ser mesmo. Não, tem um aí que tem até uma foto sua, uma imagem sua entregando flores para a primeira dama e ele parabenizou. Ah, não, isso aqui foi armação. Não, não, mas assim, a gente tem que reconhecer que ela realmente foi uma guerreira aí, né? Nada a ver com qualquer desavença e desejar que ela faça um bom trabalho para a Patos de Minas. Mas em relação a construir, né? Essa eleição de 2024, ainda não tivemos essa conversa e ainda não teve... Ah, tanto é que eu fui sozinho, né? Nessa eleição para deputado, né? Praticamente sozinho. Eu não posso falar que eu fui sozinho, gente, porque teve gente demais ali do meu lado, sabe? Apoiando, alguns empresários de Patos de Minas apoiando também, sabe? Então, muitas pessoas de Patos de Minas apoiando de forma muita guerrida e aqui fica minha gratidão mesmo, né? Mas eu falo, quando eu sinto que eu caminhei sozinho, foi realmente sem o apoio político, né? Que eu pensei que eu ia ter. Mas financeiramente, como é que foi, né? financeiramente foi uma campanha, a gente ainda está terminando, né? Um acerto de contas para a prestação de contas ser bem, evidentemente, tudo certinho, mas foi uma campanha que em vista dos outros candidatos foi extremamente humilde, né? Eu estava analisando algumas contas aqui de alguns candidatos, teve que o candidato gastou 3 milhões de reais. Aqui em Patos? Não, aqui em Patos não. Mas, por exemplo, eu cito de patrocínio, né? Então, é muito dinheiro. E assim, querendo ou não, a campanha política, quanto mais dinheiro você tem em uma estratégia boa, você chega em mais pessoas, isso é fato, né? Então, se a gente trabalhar isso para próximo, agora a gente mostrou que a gente tem potencial de chegar lá, às vezes a gente consegue um apoio muito maior e consiga realmente vencer as eleições e consiga chegar lá e representar a nossa população e melhorar os serviços públicos aqui, e que esse sempre foi o foco, sabe? Edivar e Jota, a gente precisa dessa representatividade lá e quando eu cito aqui que, por exemplo, Nicholas teve 7.857, quando alguém aqui, poxa, reclamar de um mau atendimento na saúde, reclamar de uma... não vai chegar nele. Não vai chegar nele, gente, não vai chegar, entendeu? Ah, eu estou julgando o seu voto? Não, eu te represento, ele é um bom candidato, mas só que a gente tinha pessoas aqui em Patos, e aqui eu me coloco como uma opção dessas, extremamente entusiasmado, preparado, sabe? Querendo realmente melhorar a vida das pessoas, com sensibilidade de entender todos esses problemas, estudei muito tudo isso, sabe? Então, só essas questões que às vezes me machucam um pouco. Agora, Zé Vito, o Zé Vito teve 8.389 votos, ele teve o apoio político não só do prefeito, mas também de algumas outras lideranças, e agora é preciso ser cobrado, porque hoje ele é o majoritário em Patos, né? Mas ele é cobrado, mas ele não tem tanto recurso assim para destinar para Patos. É, ele... Ele tem um compromisso com a sua cidade e a região dele. Que era Aguari, né? E a região dele. Então, Zé Vito... Porque lá não é só Aguari, tem as cidades do entorno que eu trabalhei. Ele foi votado lá também. Na verdade, ele foi votado em um estado de Minas e um povo. E aí, como é que fica a situação? É, teve uma votação muito expressiva, inclusive aqui na nossa região, né? Muitos prefeitos o apoiando, agora ele enrolou, né? Porque ele precisa, ele precisa mostrar resultado para nós aqui. Teve uma votação grande, sim, né? Ele foi eleito, mas... o compromisso dele é maior. Ele fala, não, agora, Patos, eu já paguei. Já direcionei aquele dia lá que eu prometi, pronto, até logo e bem. E aí, amigo, vamos ficar quatro anos sem deputado federal. E nós fizemos tantas demandas, tantas demandas, por exemplo, aqui eu cito algumas, nós temos uma luta hoje em Patos de Minas. Eu entendo que a gente precisava de ter pelo menos três, né? Porque imagina... Os outros diferentes na cidade. Imagina a pessoa lá no Quebec, passando mal, sensível, sem dinheiro, ter que deslocar até o Jardim Peluso para ter um tratamento. Não, mas vou a pé. Isso. Eu já vi esses casos assim. Então é indigno, né? É da hora, né? Qual que é... Quanto custa construir uma UPA? Quem que vai destinar esse recurso? É evidente como deputado. Agora o Zé Vito não tem dinheiro para isso. Rodovias, rodovias. A gente precisava demais fazer um movimento, uma coalizão política na Camisetas para poder duplicar a BR-365, que eu não falo só de Patos ou Berlândia, mas de Montes Claros ou Berlândia, sabe? Porque serve toda a população, não só para o turismo, mas também para o escoamento de toda a produção agrícola da região. E para nós aqui isso crescia muito, as empresas, as grandes empresas e indústria procuram um local onde tem as melhores estradas para se instalarem. Exatamente. Aqui sai, você vai, não tem um aeroporto grande, você não tem uma rodovia duplicada. Não, não vou para lá. E aí é onde que eu repito, não é, assim, pode até ser, mas eu entendo que não. Dificilmente Zé Vitor, Nicolas Ferreira, André Janunes, Vina Amaral, Bruno Farias. Não, o número de... Vamos fazer isso. Esses votos aí praticamente dariam para eleger um deputado federal. Ou até dois, dependendo da... Não mais. Agora, Zé, sai arranhado a relação com o prefeito depois dele não ter apoiado você e ter apoiado o candidato de fora? Olha, você como líder inclusive na Câmara. É, eu entendo que a gente conversou a respeito disso como um escundo e uma decepção mesmo dele, né, mas eu de toda forma eu compreendo que faz um trabalho brilhante para a nossa cidade e eu coloco nossa cidade e nossa população sempre em primeiro lugar, né. Eu creio que nas próximas eleições aí nós não poderemos cometer nenhum tipo de erro mais, né, porque eu infelizmente eu entendo que é um erro, né, a gente fechar esse compromisso e não apoiar gente nossa daqui, né, pra poder realmente ter essa representatividade. Haveria um medo mesmo, ah, será que o Zéustáquio tem condições de ter muito voto? Não tem? Eu acho que tá mais que provado isso, que a gente tem sim condições, porque com pouco recurso, com nenhum apoio, a gente ter quase 20 mil votos, sei, entendo que é espetacular, né, e uma história política muito pequena, né, porque a gente começou tem dois anos, né, ou nem isso, né, e nós mostramos a boa política, né, o bom trabalho, então, eu acho que cabe a nós agora todos, eu falo todos mesmo, inclusive, quem se coloca como oposição, outros grupos que caminham sozinhos, pra gente se unir, mesmo, em torno de patos de menos, em torno de melhorar as coisas por aqui, né, e eu creio que agora a atenção vai ficar um pouco mais voltada pra nós que por conta dessa votação expressiva, mas a gente continua o mesmo trabalho, um trabalho bem transparente mesmo, e sempre atendendo a população, as demandas, mas fica a contrariedade, né, porque eu acho que poderia ter sido muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente reconhece o bom trabalho que ele tem emprestando no município. agora uma coisa é certa, né, Edivar e ouvintes, fica aí, ó, um alerta, esse número de votos aí, olha, eu estou aqui, eu estou aqui, né, o Zé Ostaque mostrou isso agora, né, falei, né, da liderança, 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 muito bem, eu tenho que fazer o intervalo, vamos tomar uma água, o ouvinte participa conosco no 388-1798, um abraço pro Gagá, torcedor da OITAL, otimista com o RT 2023, tá, tá, não, eu fiz assim, esse aqui, mais ou menos, é, um abraço pra você, são oito e vinte e nove, as empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil, Funerária Patense, tem planos de assistência funerária, e atendimento funerário, com valores acessíveis, e também descontos hospitais, clínica médica, laboratórios, entre outros, e agora também, desconto de dez a quinze por cento, na sua conta de energia, maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Agilha de Minas, Serra do Salitre, acesse, grupopatenso.com.br, ou ligue, três oito dois um, cintos cinco, três oito dois três oito três meia dois, três oito oito, dezessete noventa e oito, é o nosso WhatsApp, pra você participar conosco, aqui do nosso programa, daqui a pouco, o Edivar coloca o povo no rádio, vamos pro intervalo, voltamos já. Debate noventa e oito, retorna daqui a pouco, aguarde. Você está ouvindo, o noventa e oito. Qual é a sua turma? Qual é o seu tamanho? Coloque aqui pra fora, e você tem que ir bem, porque gosta de ouvir, pra tuçar, pra tuir, prefere liderar, ou gosta de seguir, seja qual for a sua, chegou a hora de misturar, sua turma, e deixar a sua marca. Observatório Unipam 2022, 29 de outubro, a partir das oito horas, nos campos Unipam, inscrições abertas, saiba mais em observatórios.com.br. Se tem o dia com café especial. A Fazenda Santiago conta hoje com três certificações de qualidade nacionais e três internacionais, dentre elas, a certificação Rainforest Alliance, a certificação mais importante do mundo para lavouras de café. Fazenda sustentável, respeito ao meio ambiente, colaboradores treinados e respeitados, e uma produção de café rastreável, desde a planta até a mesa do consumidor, são alguns dos itens verificados anualmente em cada certificação. Excelência que permite ao Café Santiago, acesso aos maiores mercados mundiais de café. Venha tomar um café de qualidade mundial conosco. Café Santiago, o melhor do café. Café Santiago, café especial, café Santiago, o dia fica legal. Semana da Criança, Cicobi Crede Copa 2022, de oito a dezesseis de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Comprando a partir de cinquenta reais, nas lojas identificadas, você ganha um ingresso na hora, para usar na carreta trem bala e nos brinquedos. Semana da Criança, Cicobi Crede Copa dois mil e vinte e dois. Apoio, Prefeitura de Fatos de Minas, e Cinde Comércio. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Berinjela e repolho, um e setenta e sete. Chuchu, laranja, pera, mugango e repolho roxo, um e noventa e sete. Banana, mananica e cebola média, dois e noventa e sete o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada, oito e quarenta e nove o quilo. Copa de lombo sadia congelado, quatorze e noventa e nove o quilo. Assim bovino, vinte e seis e noventa e nove o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular, e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Novo moderno, Rua de Norma Céu Três, na Praça do Mercado. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você? As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração. Os sabores de chocolate, cappuccino e milho verde, cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite derivados da Copatos, ou um supermercado mais próximo de você. E experimente. Essa é a Copatos. Sempre presente. Oi, Tati. Ai, mas um cabelo bem bonito para mim, hein? Pode deixar, dona Márcia. Estou ficando cada vez melhor nos penteados. Pois é, eu já te indiquei para as minhas amigas. Mas por que você está aprendendo tudo isso? Ah, eu estou fazendo um curso no Promam, 5.0, Programa Municipal de Acesso ao Mercado, sabe? É um novo projeto aí da prefeitura que capacita os profissionais para o mercado de trabalho. Ai, que maravilha. O quê? O penteado? Não, o futuro da sua carreira. Ah, sim. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar debate 98. momento Unipan. Oito e trinta e três em Patos de Minas, Unipan abre inscrições para mais uma edição do Comine, hein? Maripalma, Jackson Fuma, Maripalma, Jackson Fuma, Caínto Maia são as atrações do evento. O Centro Universitário de Patos Unipan está com as inscrições abertas para os interessados em participar da décima sétima edição do Congresso Mineiro de Empreendedorismo. Comine, após dois anos sem a realização do evento ocasionada pela pandemia da Covid-19, o Comine ocorrerá presencialmente nos centros de convenções e eventos no período de 25 a 28 de outubro. Como já é de costume, a realização do Comine é marcada pela presença de grandes nomes. Este ano não será diferente. Os participantes terão a oportunidade de assistir em palestras com Jackson Fuma, Maripalma e Caínto Maia. Os interessados poderão realizar sua inscrição no site www.ineventos.unipan.edu.br Ó, o segundo lote é só até o dia sete de outubro, hein? setenta e nove reais. E o terceiro lote até o dia quatorze de outubro, oitenta e nove reais. Unipan, educação que transforma. Você participa conosco no três oito oito dezessete noventa e oito. Já já o Edivar Santos vai colocar o povo no rádio. Atenção, o SICOB e o Credicopa anuncia de oito a dezesseis de outubro, semana da criança dois mil e vinte e dois. Mas vem aí o trem bala com personagens animados, é pura diversão. E não é só. Vai ter pula-pula, escorregador, cama elástica e muitos outros. Tem muitos brinquedos todos os dias. Tudo isso na Praça do Coreto, na Avenida Getúlio Vargas. De oito às onze, quatorze a dezessete e das dezoito às vinte e uma. E no dia doze de outubro, dia das crianças, haverá distribuição de bolas e pipocas pra todas as crianças na praça. E lembre-se, nas compras a partir de cinquenta reais nas lojas identificadas pelo cartaz do evento, você ganha um ingresso para o trem bala. Pais e filhos estão todos convidados. Semana da Criança dois mil e vinte e dois na Praça do Coreto. Realização SICOB e Credicopa apoia o SIN de Comércio Edivar Santos. É, a pessoa participando com a gente aqui, três de oito minutos e sete e noventa e oito, todo notícia, mandando um alô para os amigos e amigas. Boa tarde, a Viana, o Matheus Salgado, bom dia. É, torcedor do Atlético, né? É, por nada não, viu? Mas hoje tem galo, felizmente ou infelizmente, não sei, mas vamos galo pra buscar aí a liberdade. Será que dá tempo? É, vamos ver se dá tempo, né? Ai, 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 ai. Bom, o que faz mais com a gente aqui, ó, o Rogério trabalha nas eleições há mais de trinta anos, mas esse ano foi o pior deles, votar para cinco cargos e ainda cadastrar os digitais. Foi absurdo dessa cabeça de ovo, segundo ele, subalterno do Nove Dedos. A opinião aqui do Rogério, que disse que trabalhou nas eleições, é que trabalha com o mesário. Tem muita coisa com o Paulo também. É, não sei, é realmente... Eu vi do jeito que estava aqui, né? Realmente, ó, Zé, complicado, né? Foi, esse ano também foi terrível. É, eu particularmente, eu nunca peguei nenhuma fila, né? E quando eu cheguei na minha sessão, tava, é, realmente eu fiquei muito tempo lá aguardando, né? Um probleminha ali com a biometria, mas logo já liberou. Mas eu tive notícias que muita gente teve problemas, né? E desistiu de votar. É, exatamente. Existiu de votar, é, teve, teve, é, muita gente ainda precisa, né, também, treinar ali pra votar na urna, né? Porque, querendo ou não, são cinco cargos a serem votados, né? E muita gente confundia e eu levava essa informação, todo mundo pensava que era estadual primeiro, depois federal, e não, é federal primeiro. É, também acho que faltou... Eu, eu, eu falei que faltava mais votação depois estadual. Ó, só por ordem, né? Um dado, um dado curioso, é, o número da Ludmila é 19, 1, 2, 3, né? Era 19, 1, 2, 3. Mas, eh, tiveram mais, quase 600 votos em Patos de Minas pra um deputado federal 19, 12. Porque, pensa, queriam votar nela, né, 19, 2, 3, e já no federal colocaram 19, 12, né? Mais de 600 votos. Quase 600. Já pensou se faltam esses 600? Pois é, complicado, né? Faltou complicado. Você já imaginou? Então, Joaquim e Thiago participando com a gente, bom dia, bom dia, Zé Ostaque. Quando o Patos de Minas vai ter essa chuva de candidatos, é uma divisão muito grande. É só esperar a próxima eleição, né? É, não fique por volta, senão consegue eleger a quantidade de representantes que Patos tem condições de eleger. E é por isso mesmo, é por aí mesmo a situação, né? O que o Joaquim tá comentando. Na Cleusia Lima, como é que é? Olha, é muito, vou dizer do jeito que tá aqui, ó. É muito fácil enrolar o rabo, sentar em cima e falar dos outros. Você não acha que prejudicou o ex-prefeito, o José Ostaque, a ser eleito com o mesmo nome, inclusive confundindo o eleitor mais humilde, já é vereador, porque não deixou pra próxima? Você acha que pode ter tido confusão? Gente perdida o voto, votado em você, votado no José Ostaque? Eu acho que não, porque todo o meu material foi feito também com foto, o material dele com foto. Então, eu acho que esse problema aí, é, às vezes uma pessoa ou outra pode ter, né, se confundido. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, eu entendo que felizmente nós temos o mesmo nome. Eu me orgulho muito também de me chamar de José Ostaque, porque é o nome do meu pai. Mas, o que que acontece? É, todo cidadão que cumpre os requisitos pra ser candidato, a candidatura dele é legítima, né. Então, a gente não tem que pensar dessa forma, ah, já é vereador, tá atrapalhando, ah, tá indo alto demais. Ô, peraí, Falcão não exerceu nenhum cargo público, foi prefeito de Patos, a Lidmiu não exercia nenhum, já é deputado estadual. Então, onde tá escrito que tem que seguir uma escadinha, sabe? Agora, é o seguinte, nós tivemos uma oportunidade grande, claro que sim. Agora, se for pensar na votação que o José Ostaque precisava e na votação que eu precisava, a minha candidatura era muito mais viável. Então, o pensamento dela aí é o contrário, né, em tese é o que nos atrapalhou. Mas eu não entendo dessa forma, não, né, eu entendo que todo mundo tem direito de se candidatar, mas, antes das eleições, a gente tem que sentar, conversar e ver o melhor pra nossa cidade. Olha, quem que tem condições? Fulano. Então, vamos pra todo mundo apoiar aí pra gente vencer as eleições e melhorar a vida das pessoas aqui. Ô, Ademar, bom dia, Ademar, sobre o apoio do prefeito pra candidato de fora, se ainda vai continuar no partido, no prefeito, ou romper? Porque, na opinião, foi uma traição. Se fosse, eu trocaria de partido e disputaria o cargo de prefeito, porque você teria chance de conviver a opinião. Mas você já pensou em sair, deixar o seu partido atual? Não, eu sou muito satisfeito com o Podemos, né, o Podemos, ele não nos pressiona em nada, a gente é muito livre, né, hoje nós somos três vereadores na Câmara Municipal, infelizmente, né, cada um foi pra um lado, apesar de eu respeitar todos, mas cada um segue uma linha diferente, isso é ruim, né, pro nosso partido, mas eu entendo que o partido ainda, ele, ele me atende. O Léo da Gravel está até fazendo um questionamento aqui, você não recebeu dinheiro do fundo eleitoral, afinal de contas, ficou sabendo que 500 mil do fundo partidário seriam usados nas eleições aqui em Partos de Minas. Não, não chegou a esse valor todo, não, na verdade, o partido, ele pagou material gráfico, né, então, um valor bem, bem abaixo que isso. Magna Rosa, é até irônico, né, pode, pedem pra o eleitor votar certo em Partos de Minas, colocam 17 candidatos na disputa ao invés de colocar um número viável e deixar para gladiar só quando for para prefeito e vereador, de certa forma, se dá certo. Bom, mas é importante ressaltar, como que é o nome dela? Magna, Magna Rosa. É, na verdade, foram 14 candidatos para estadual, né, e 5 candidatos para federal, né, então, para federal aí nós tínhamos 5 candidatos, é um número grande de candidatos? É, mas evidentemente que tinham 3 nesse ponto ali, né, mesmo assim são muitos candidatos? São, né, poderia ter feito uma construção ali entre os 3, mas eu entendo que o número para federal não é tão grande assim, não, uma vez que cerca de, sei lá, quase 40 mil votos foram votos em candidatos de fora, então não tem essa justificativa dela nem, né, não convém. A Diana está gostando do nosso bate-papo aqui, está falando da sua humildade, é bem admirável, também participando com a gente. A Lucimar diz o obstáculo que é realmente lamentável ele não ter sido eleito, porque é, tem muita capacidade, contudo, ele teve uma grande torcida em favor dele, principalmente do público feminino, você viu isso? O obstáculo. Bom, eu agradeço, né, a Lucimar, e fico muito feliz aí por essa torcida, realmente, muita gente lamentou, né, mandou mensagem por não vencermos as eleições, mas graças a Deus eu recebi também muitas mensagens aí de carinho no sentido de que foi uma votação expressiva, que realmente nós tivemos, nós nos tornamos agora uma liderança, uma referência, e isso muito me deixa satisfeito. Lembrando que teve um candidato em Berlândia também, que teve voto aqui em Patos, né, não foi só dos mais próximos aqui, não teve um candidato em Berlândia também que teve, a Dandara, por exemplo, teve uma votação grande, sim, né, ela foi eleita, mas teve votação grande aqui em Patos de Minas também. Parabéns, continue firme, a Vera Lúcia, para a próxima eleição, não, é, fé no Zé, até comentei na rede social dele, nessa campanha, não falei com nenhum candidato pessoalmente, você respondeu, olha que, conheço quase todos, tenho orgulho de ter votado, é a Vera Lúcia, também eu cumprimentando aí pela votação expressiva. E aqui eu ressalto, o advogado se me permite, nós não visitamos muita gente, em muitos lugares, isso aí, assim, eu fico com o coração apertado mesmo, porque, querendo ou não, 45 dias para uma campanha grande como essa, ela já inicia na reta final, né, então, é muito difícil, eu peço perdão a todas as pessoas que eu não pude visitar, mas, de toda forma, a gente tentou fazer algum contato, né, hoje, por exemplo, meu WhatsApp está com mais de mil mensagens não respondidas, né, que eu vou fazer questão de responder todo mundo, assim, que a gente tiver um tempo maior, mas eu agradeço demais o apoio, né, principalmente pessoas que a gente não conversou, e mesmo assim nos apoiou de forma muito insistente, né, e muito ativa. O Rodrigo está dizendo assim, ó, pede, pô, já que você é amigo do prefeito, para ele dar uma passadinha lá na UPA, para ele conhecer de repente a realidade da situação, eu pago IPTU, até da casa do cachorro, colada, ilusão, ele é a favor da terceirização, o que você acha desse fato do SAMU, da situação recente também, que foi colocada aí, em relação à questão do SAMU regional? O senhor está perguntando sobre os funcionários ou o SAMU regional? É, é, coloco o senhor, eu pago IPTU, até da casa do cachorro, é, qual é a favor da terceirização regional, o que você acha do fato do SAMU, da situação recente? Eu acho que aqui se vê em relação à transferência, né, que não aconteceu dos funcionários do SAMU municipal para o SAMU regional. Bom, gente, eu, eu ainda estou conversando com vários funcionários do SAMU, eu, é, vi alguns, alguns vídeos, alguns materiais deles, é, compreendo demais a insatisfação deles, mas eu preciso entender melhor. É, tem alguns fatos que realmente, é, me intrigam, né, eu lembro que lá no IRIS, quando se falou em SAMU regional, eu busquei algumas informações e não concordei, né, apesar da ordem vir de cima para baixo, né, como, até citar um exemplo que eu fiquei refletindo a respeito, como que alguém lá em Presidente Olegado sofre um infarto, ação em SAMU, a bolança sai daqui da parte, para ir lá, não dá tempo, não dá tempo, e realmente não dá, né, então teria que estruturar muito melhor isso, mas, é, eu estou buscando informações a respeito, inclusive, a gente vai marcar uma reunião com os funcionários. Ah, uma reconceição também, né. Mas seria na Câmara ou não? Não, eu estou, eu estou... Você vai marcar um, você, Rebeca, vereador. Isso, como vereador. Se for possível, tem como até levar para a Câmara? Tem como levar para a Câmara. Eu acho que é importante isso, né? É demais. Para dar uma oportunidade para esses funcionários. E até melhor para a gente entender tudo. É, é verdade. A Maria de Fátima, cumprimentando, a Valéria também, falando a respeito do seu trabalho. Bom dia, o outro candidato entrou para atrapalhar como prefeito, não fez nada aqui em casa, apoiamos esse aí, não entendi muito bem, não, Valéria, o seu questionamento. Eu vi do jeito que você colocou aqui. Tem vários outros aqui, depois, né? Não dá mais tempo. E depois eu queria falar com ele a respeito da tua ação também, como vereador, com o Patos. É, principalmente, nós vamos falar sobre essa questão aqui, para a gente fechar, da Pássaro Branco. Quando teve umas participações lá importantes, né? E amanhã a votação, né? Isso. Amanhã. Muito bem. Oito e quarenta e sete, as empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil Funerária Patense, tem plano de assistência funerária e atendimento funerário com valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também, descontos de dez a quinze por cento da sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Pátios, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baité, Vajão de Minas, Serra do Salitre, acesse grupo patense.com.br ou ligue. Três oito dois um cinco cinco nove sete, três oito dois três oito três meia dois. Intervalo, voltamos já. Debate noventa e oito retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Alto, Paranaíba, Rádio Clube. Semana da Criança, Cicobi Crede Copa dois mil e vinte e dois. De oito a dez e seis de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Comprando a partir de cinquenta reais nas lojas identificadas, você ganha um ingresso na hora para usar na carreta trem bala e nos brinquedos. Semana da Criança, Cicobi Crede Copa dois mil e vinte e dois. Apoio, Prefeitura de Fatos de Minas e Cid Comércio. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você? As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração. Os sabores chocolate, cappuccino e milho verde, cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite derivados da Copatos ou um supermercado mais próximo de você e experimente. Os assuntos que estão na boca do povo estão lá. Voltamos a apresentar debate noventa e oito. Oito e quarenta e nove. Uma dica para você que quer fazer um investimento em imóveis, procure profissionais especializados. Dornelis Imóveis, tem os profissionais para te indicar o imóvel certo para você fazer um bom negócio. E também o Residencial Luiz Quinze, apartamentos com dois quartos, suíte, sala, copo e cozinha. Uma, duas vagas de garagem, tem aquecedor solar, tem elevador inox, quadrias e alumínio. O Residencial Luiz Quinze está ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Pátria, próximo a Cicombo da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493. Comprar, vender seu imóvel, acesse dornelisimóveis.com.br. O que você queria questionar aí, Ivan, antes de ir para o intervalo? Não é atuação como vereador aqui em Patos de Minas e falar sobretudo dessa reunião de ontem que aconteceu. É verdade. Aqui em Passo, na Câmara Municipal, para discutir o parífio social. É, parífio social, mas na verdade é repasse para a empresa de transporte. Você pediu vistas do projeto. Como é que ficou a situação? Na verdade, quem pediu vistas foi o operador Zé Luiz. É todos os zés, né? É o chará. Está diante de dois. Mas aí o Zé Luiz convocou essa audiência pública. Foi uma audiência pública, eu entendo, muito esclarecedora para todos nós lá e para a população também. Mas, de toda forma, o que vale é o pensamento da gente querer ter um transporte público de qualidade que te busque, que te leve no lugar que você precisa, com conforto, com segurança e pagando um preço justo. Um preço, pelo menos, condizente com o salário mínimo da população que, querendo ou não, a grande maioria das pessoas que utilizam ganham menos. Você já formou a sua opinião em relação a tudo que foi colocado já? Olha, a tarifa social, o projeto que o município apresentou lá na Câmara, ele é uma alternativa para não aumentar o preço. Uma vez que, realmente, depois da pandemia, tudo subiu e é lógico que o preço da passagem de ônibus também iria subir. Então, a tarifa social é para manter esse valor. Eu, inclusive, apresentei uma emenda para análise jurídica, não sei o resultado dessa análise, para a tarifa social ser um pouco maior e abaixar para R$ 3,00. Eu apresentei essa emenda lá. Então, aumentaria o subsídio da prefeitura para a empresa. Isso, porque eu entendo que R$ 4,00 ainda, o Joto, para quem ganha um salário mínimo, é alto o valor, né? A gente precisa fazer com que a população utilize o transporte. Em países de primeiro mundo, o transporte é... As pessoas são motivadas a usar o transporte, porque ele é confortável, porque ele é seguro, porque ele é barato, né? E aqui não. No Brasil, tudo o contrário. Caso a sua emenda passe, vereador, o que eu me daria para a prefeitura de hoje R$ 400,00, eu passaria por uns R$ 600,00 ou mais? R$ 1.000,00? Eu não tenho esse cálculo, né? R$ 1.000,00? Eu não tenho esse cálculo. R$ 1.000,00, a menos. Eu acho que seria muito bom para a população, né? Agora, ao contrário disso, seria ruim, porque está tirando de recurso ordinário, evidentemente está tirando de outros serviços, né? É um relacionamento muito grande da população, eu já recebo aqui mensagem nesse mesmo sentido, né? É realmente, e assim, a gente tem que entender tudo isso também, né? E tem um embate, tem um embate aqui, ô vereador, com relação à planilha, né? Houve uma, a primeira reunião da prefeitura, a primeira planilha que foi apresentada era de R$ 5,67,00, se fala em R$ 4,60,00, aproveita. E aí, como é que ficou essa questão? Ontem teve uma discussão... Teve uma outra planilha, foi apresentada, porque os preços mudaram, o diesel baixou um pouco, não sei, pneus, etc e tal. Eu acho que teria que fazer tudo de novo esses cálculos, não? Não, teve uma discussão ontem, até o vereador Mauri, né, questionou quem faz essa planilha, se é a empresa ou se é o município, né? E a empresa fala que é o município, e o município, em entrevista do ex-prefeito, no Xará, o Zé Ostaque, ele fala que é a empresa. Aí o Mauri até solicitou... Ela deu uma entrevista aqui falando isso. É, solicitou lá a convocação do ex-prefeito, para ser ouvido também, para falar sobre isso, e convocação também do ex-secretário de Trânsito, né, que é o Coronel Campos, para falar sobre isso também. É bom que a população saiba, na verdade, sobre tudo em relação ao transporte público. Mas, é, eu não compreendo alguns problemas, por exemplo, essa renovação com a Passa do Branco, né, em 2019, mesmo sendo orientado a renovar aí por dez meses, se renovou por dez anos, né, então, tem muita coisa ainda que a gente precisa saber melhor, né. Eu queria que a empresa realmente prestasse um serviço com qualidade, com conforto para a população e cobrando um preço justo. Um outro ponto também que a gente discutiu aqui, debateu no programa, foi a questão do número de passageiros. Quem controla isso? A empresa, que a prefeitura paga? A empresa. Como que ela controla? A prefeitura fiscaliza? Não fiscalizava. Eu me lembro que o Zé Ostaque falou aqui, que o seu governo não tinha fiscalização, nesse governo do Falcão, não. E aí, agora, me parece que começou, né, Eduardo? O C.B.S. falou isso aqui. Tem informações que os seguidores da prefeitura saíram, né, anotando. Não estamos aqui colocando em dúvida a idoneidade da empresa, de maneira nenhuma. Mas é uma obrigação do município fiscalizar. É, realmente. E, assim, tem a catraca, né, se contasse a catraca, seria mais fácil. Agora, realmente, a gente precisa de todas essas informações. Transparência. Vira e fala assim, ah, foram tantos, né, tantos idosos, tantos alunos. Vai, peraí. Transparência. Nós temos que ter transparência, porque é o dinheiro público. Vocês vão aprovar um projeto de subsídio, que pode estar tirando de um setor aí que precisa, para colocar na mão de uma empresa privada. Ah, não, mas nós estamos ajudando a população. Mas, peraí, nós estamos ajudando a empresa. É, e o funcionamento se faz... Você tem que ter clareza. Então, eu acho que é importante esse debate. Isso é importante. É, o outro questionamento que a gente recebe muito aqui, em relação à questão de algumas linhas que não chegam a determinados locais, até condições mesmo de abrigo, né. Tem muitos bairros que ainda não tem transparência. Abrigo também, tem chuva chegando agora. Não tem abrigo, não tem lugar para as pessoas sentarem e ficarem esperando. Já chegou, já ontem, já ontem, e veio fazendo alguns estragos aí. Veio com barulho, veio com muito barulho. Então, aí amanhã, amanhã, então, você acha que aprova amanhã ou você acha que ainda vai ter mais... Eu entendo que ainda vai ter mais discussão. É, pode ter mais vistas ali, porque tem muita coisa ainda que precisa ser esclarecida, né. Essa planilha, por exemplo, né, e aí, vai refazer ela? É um dos problemas, né. Porque isso aí já tem meses, já tem mais de meses que foi feita essa planilha. Pois é. É, mudou muito. E os preços estão mudando muito, né. Estão mudando muito. Mas eu saco muito dinheiro. Não dá mais tempo, nós de vaga. Mas eu quero perguntar em relação à questão do salário dos vereadores. Já tem condição. Já tem condição. Já tem condição recebendo. Como é que ficou essa questão? Essa questão, eu saco. Olha, na verdade, a questão do salário, né, foi uma votação, né. Eu, graças a Deus, né, com a minha convicção, votei contra, né, no momento. E, mas a maioria decidiu por, né, receber esse aumento. Que, na verdade, não é um aumento. É uma recomposição salarial, né, de índices inflacionários aí desde, se não me engano, em 2013, não sei. Tem muito tempo já que não tinha esse índice. Mas continuo com a consciência tranquila de que votei contra. Não entrei na política por conta de dinheiro. Não entrei na política por conta de status. Eu entrei porque eu sou um cidadão insatisfeito com a prestação de serviços públicos. Eu quero contribuir para que a gente tenha uma sociedade muito melhor. Mas você continua recebendo? Eu recebo e faço um trabalho social em cima do que eu recebo. Muito bem. Nosso tempo estourou. Quero agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. Sucesso para você. E agora, esperar o que vai acontecer daqui para frente, né. Olha, Jota, eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço a Edmar também, a toda a sua equipe da 98. Estou à disposição. Sempre, né, podem me chamar aí que eu venho com o maior prazer do mundo. E agradeço a todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. E muitos deles, né, meus eleitores. E eu agradeço muito, tenho só gratidão no meu coração. Olha, e tem muitos questionamentos aqui que a gente acabou não construindo. É, não dá tempo, né. Do Felipe Cruz aqui. Passa pra isso depois aí. Ele já tá com mil e tantos ali. Não aumenta mais aí. Um abraço pro Gagal, o Radavesso que tá aqui. Tem certeza que o Zão Bento tá ouvindo lá. Tá acompanhando o programa lá. Manda um abraço pra ele também. Um beijo. Um beijo. Beleza. Grande amigo. Ô, Edvald, amanhã nós voltamos, né. Que Deus quiser. Você dá conta de voltar amanhã? Não, não, não. Vamos fazer um gargarejo e vamos ver se melhora. Tá, beleza. Até amanhã, então. Agradecendo sua audiência. Em nome do Cicobi, Crédio Copa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelis Imóveis, compra-venda, acesso Dornelis Imóveis.com.br, Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa, Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, 3823-8362, ou acesso Grupo Patense.com.br, Unipan, educação transforma, continue ligados, vem aí, Otaviano Marques, com rádio ajuda, na sequência, hoje é o, você é o Bernardo Franco, né? Bernardo Franco, hoje, com o radar. Tem a da Mar, vamos com o esporte também, hein? Manhã voltamos, oito da manhã. Bom dia, capital nacional do milho. Bom dia, capital nacional do milho. Sua voz na...